Essa unidade, essa UBS 3 aqui do Paranoá, ela estará atendendo 26 mil pessoas, um investimento de 3 milhões e meio. São 4 consultórios médicos, 4 consultórios de enfermagem para poder fazer a triagem, 2 consultórios de dentistas. A UBS vem atender uma população de quase 40 mil pessoas que vieram aqui para o Paranoá Parque e que não tinham nenhum equipamento público à sua disposição. Então nós vamos ter aqui 6 equipes consistidas que vão atender a essa população e também aqueles que estão aqui mais próximos do Paranoá que resolveram vir até aqui. E nós temos um projeto aqui dentro do Paranoá Parque que é de continuar com as obras. Nós vamos lançar aqui a construção de dois centros de ensino, um fundamental e outro de ensino médio. E também tem a previsão de duas creches que serão construídas para que a gente dê todo o conforto à população que veio morar aqui no Paranoá Parque. Tudo isso já estão com os projetos avançados e a gente espera lançar as citações nos próximos dias.